Fala meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na vida de vocês. Mas nesse vídeo, eu acho que é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal, eu vou falar para vocês sobre algumas atualizações importantes sobre a vinda aqui para Portugal, sobre a questão de dinheiro, os custos em relação à questão de investimentos, em relação à questão de oportunidades de investimentos, sobre parcerias que eu já fiz e estou fazendo aqui em Portugal. Então, nesse vídeo, eu vou dar uma atualizada geral do que está acontecendo por aqui e espero que vocês gostem. Fique até o final, porque eu tenho algumas coisas bem interessantes para falar para vocês. Eu estou praticamente fazendo a mesma caminhada que eu fiz há quatro anos, quando eu estive aqui com a Denise, a Julia e o Lucas, que nós também pegamos alguns dias bastante chuva e teve um dia que abriu o sol, eu dei uma volta exatamente por esse local e comentei que aqui poderia ser o local que nós pudéssemos vir morar e, efetivamente, nós estamos aqui agora. A questão do norte, realmente, o primeiro ano não choveu muito. Agora, esse segundo ano, final do ano de 2023, choveu bastante, praticamente dois meses, assim, de algumas interrupções. E agora, no começo do ano, continuou a chuva e agora a gente abriu esse sol lindo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está aqui a prova de Varzim. Mas vamos falar um pouquinho sobre as questões das expectativas e da realidade que a gente encontra aqui hoje. Essa cidade, ela é maravilhosa. O grande problema da prova de Varzim é que o valor dos arrendamentos e para a compra de imóveis aqui já não está nada barato. Então, se você pensar em vir para cá, procure saber primeiro quais são os valores que você vai ter de custo aqui, principalmente de moradia, certo? Muitos já sabem, já ouviram eu falar, mas sempre é bom relembrar. Quando eu estava em 2022 procurando imóveis para arrendar aqui na polva de Varzim, era bem tranquilo achar imóveis por 500, 600 euros. Tanto umas casas de minadas, apartamentos T2, era tranquilo. Quando eu vim para cá, já começou a dificultar muito essa questão, porque começou a não ter mais muitas opções disponíveis. E os preços, pouco a pouco, começaram a subir bastante. E nesse momento, eu digo para vocês que é muito difícil conseguir achar um imóvel aqui. Por menos de 750, 800 euros. Isso não é aquele imóvel dos sonhos, né? É um imóvel que talvez não esteja tão bem localizado assim, e que às vezes também não é tão confortável assim. Mas assim, imóveis com nível razoável custam a partir dos mil euros. O que eu tenho aqui tem aparecido muito de ofertas são na faixa de mil, mil duzentos, mil quatrocentos euros aqui na polva de Varzim. Então está complicando bastante para quem vem para cá e precisa procurar um local para morar de arrendamento. Mas essa questão do arrendamento dos valores altos aqui em Portugal, ele pode ser um problema logo que você vem para cá. Mas como eu expliquei, se você trocar as despesas que você tem pelo Brasil, pelo arrendamento que você tem aqui, normalmente vai ficar praticamente no zero a zero. Só que isso também traz uma grande oportunidade. Qual é a oportunidade? Que você pode talvez investir em imóveis aqui em Portugal para você receber os rendimentos do arrendamento. Aí você pode dizer, mas Silvério, é muito caro comprar um imóvel e muitas vezes o valor da renda comparado com o valor do imóvel não é um retorno tão bom assim. O custo de oportunidade às vezes é muito alto, de poder investir em algum outro local ao invés de comprar um imóvel aqui em Portugal. Para isso, tem um grupo de pessoas aqui, os membros do canal, que estão fazendo um negócio que é muito legal, que chama-se crowdfunding. O que é um crowdfunding? É quando as pessoas se unem para conseguir fazer investimentos em conjunto e conseguir bons imóveis para colocar para arrendar. Quarta-feira vai ser feita a compra do primeiro imóvel, que na verdade são dois, que é um na parte superior, um T2 e um T2 na parte inferior. e provavelmente esse investimento vai começar a dar um retorno de em torno de 7% ao ano, isso já em euros, e o pagamento é feito em Litecoin. É um negócio muito interessante. Aquela coisa de ver o copo meio cheio ou meio vazio, é um pouco disso. E qual é a outra grande vantagem? Que você não precisa comprar sozinho um imóvel. É um conjunto de pessoas que estão fazendo isso. Mas por enquanto, essa possibilidade está restrita só os membros do canal, justamente porque é o primeiro imóvel. E provavelmente só os membros do canal e os que querem investir já vão conseguir absorver todas as cotas desse primeiro empreendimento. Mas por óbvio, daqui a pouco já vamos ter outros investimentos. E outra notícia importante que eu quero dar para vocês é que no final do ano passado eu me dediquei a formatar um curso, um curso de preparação para as pessoas que querem vir aqui para Portugal. Aí você se pergunta, Silvério, eu tenho que fazer um curso de preparação para vir para Portugal? A resposta é não. Você não precisa. Porque tudo que você precisa saber está disponível na internet. Tem muita coisa nos meus vídeos, nos mais de 200 vídeos que eu tenho aqui no canal. Mas eu criei esse curso chamado de preparação para mudar para Portugal, uma jornada amigável, porque eu resolvi compilar tudo o que eu aprendi, tudo o que eu tive de experiências por aqui para fazer um material que você pode fazer um passo a passo e descobrir se Portugal realmente é para você e se preparar realmente para poder fazer essa mudança de uma maneira mais tranquila. A grande ideia desse curso é criar uma linha de conhecimento que você vai evoluindo para poder minimizar muitos problemas que você pode ter durante esse processo de migração aqui para Portugal. São 11 módulos com mais de 50 tópicos que eu passo a parte teórica, escrita. Eu faço um vídeo explicando um pouco para você como funciona aquele tópico, com a minha experiência, com as minhas dicas e com a experiência de outros membros aqui do canal. E no final de cada módulo, eu faço um quiz que você vai responder algumas perguntas sobre aquele tema, sobre aquele tópico. Por exemplo, custos em Portugal. Você vai fazer os tópicos sobre custo de transporte, custo de arrendamento, custo de alimentação e no final, você responde algumas perguntas para saber o que você captou. Esse processo, esse modelo que eu criei, ele é para que você consiga realmente fixar e consiga ter uma trilha de aprendizagem que pode lhe ajudar muito. Eu sei que quando a gente está procurando informações para vir aqui para Portugal, a gente acaba se deparando com muitas informações, muitas informações desencontradas e às vezes que não fazem sentido e outras que às vezes se adequam um pouquinho melhor àquilo que você está fazendo. Então, esse curso, ele é feito para quem quer vir de uma maneira preparada, organizada e com conhecimento a partir das minhas experiências e dos meus conhecimentos. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você poder acessar esse curso. Eu estou dando 50% de desconto agora nessa primeira fase e eu tenho certeza absoluta que é o melhor custo-benefício que você pode ter para conseguir saber se realmente Portugal é para você ou não, se você consegue o visto, se você consegue se adequar à cultura, ao clima e a tudo mais. Ele é um material que, modéstia à parte, ficou muito bom. Eu formatei de uma maneira muito legal, muito didática para você conseguir entender não só você, você e a sua família, talvez seu cônjuge ou as pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais sobre como é que é o processo de mudança aqui para Portugal. Então, na descrição, eu vou deixar o link e vou deixar um cupom de 50% de desconto. Já os membros têm 70% de desconto sempre. Esse desconto de 50% vai ficar só durante um tempo, mas quem é membro do canal sempre vai ter 70% de desconto na aquisição desse curso. Óbvio, eu tenho um e-book também e tenho outro curso que fala sobre investimentos. Então, se você quer se preparar para ver Portugal de maneira organizada, de uma maneira bastante séria, eu sugiro que você adquira esse curso. Vai lá ver o preço, é muito barato e o custo-benefício eu tenho certeza que é excelente. Você reparou que eu falei que nós temos um grupo de membros que está fazendo investimentos coletivos aqui em Portugal. Eu tenho outro grupo de membros que vai trabalhar com a parte de consultor de imóveis aqui em Portugal e eu vou deixar o contato deles aqui embaixo também na descrição do vídeo. E eu tenho mais outros parceiros que são a partir do canal. Então, ser membro do canal pode também lhe ajudar a criar primeiro uma rede de relacionamentos muito boa aqui em Portugal, uma rede de contatos de network que talvez você consiga em algum momento se encaixar em algum projeto dos membros do canal e talvez quando chegar aqui já tenha outras possibilidades de projetos. Então, se você quiser ser membro do canal vai ser muito bem-vindo. Já somos mais de 200 e você vai ser muito bem-vindo aqui com essa troca de experiências e de conhecimentos sobre morar aqui em Portugal. Enfim, então pessoal, queria só fazer essa atualização para vocês de como é que está a situação aqui em Portugal e dizer para vocês que nós estamos muito felizes e muito potentes de viver aqui. Então, é só dizer para vocês que se vocês quiserem participar um pouco mais do nosso grupo se tornem membros. Se vocês quiserem fazer investimentos aqui em Portugal tipo crowdfunding participando com cotas sem precisar comprar o imóvel inteiro seja membro do canal. Se você quiser conhecer um pouco mais as experiências de outras pessoas que já estão aqui em Portugal seja membro do canal. Valeu pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.